Boa noite, boa noite Ulisses Carvalho, Tecla Sap, mais uma transmissão ao vivo, o assunto hoje é futebol, três partidas impressionantes aconteceram agora nos últimos dias e a gente vai ver essa história com bastante calma, porque o vocabulário é denso, o assunto é, para muita gente, entretenimento, lazer, diversão, mas o vocabulário é muito rico, então merece a nossa atenção. O texto não é muito curto, então eu vou ter que tocar no ritmo um pouco mais acelerado que o de costume e por isso, excepcionalmente, hoje eu enviei o link para o PDF para todas as pessoas que estiverem participando aqui dessa transmissão ao vivo. O link está no bate-papo, está aqui também na descrição, você pode baixar o PDF e acompanhar essa transmissão. Então eu não vou me deter muito na explicação do glossário, como eu costumo fazer normalmente. Vocês têm o material, pode clicar no link, conferir pronúncia, informações adicionais, tranquilamente. E aviso a quem estiver assistindo a gravação que há um índice completo aqui na descrição para você já ir saltando para os trechos do seu interesse. Tem link também para o texto original lá do site da CNN, fica fácil de você acompanhar e já ir pulando aqueles pedaços, já vai direto para aquele trecho que você tem dúvida. Tá legal? Só vou dar uma boa noite para quem está aqui ao vivo no bate-papo, pedindo para você digitar nome e cidade, por gentileza, e em seguida começamos a leitura e a tradução de mais um texto da CNN aqui para a gente ampliar vocabulário, aperfeiçoar a pronúncia, etc. Você já sabe. Então quem está aqui hoje conosco, deixa eu ver, eu já vi que o Felipe Colera de Ribeirão Preto está aqui, o Jonas lá de Fortaleza, a Eliane Caner, que está sempre aqui também de Vancouver, a Marlúcio, Marlúcio se não me engano é de Pernambuco, não é Marlúcio? Ah lá, isso mesmo, de Recife. A Silma está aqui, o André Silveira está de Guaíba, Rio Grande do Sul, a D. Gil, quem mais que eu vi aqui? Enfim, quem está com o nome em verde, vocês estão vendo aí o Jonas, o Felipe e tal, são membros do clube Tecla Sap. Daqui a pouco eu vou explicar para você como você também pode participar, porque esse PDF hoje está indo para todo mundo excepcionalmente, tá? Geralmente só vai para quem é membro do clube Tecla Sap. O Antônio Carlos chegando também de Americana aqui no interior de São Paulo, eu falo da capital, São Paulo. A Silma em Porto Alegre, o Marcos Aurélio, Marco Aurélio, perdão, está lá em Água Santa Bárbara aqui no interior de São Paulo, Mogi das Cruzes, o Elton lá em Tocantins, o Marcelo Pinho, né? Lá de Mogi. Então gente, é muito bacana, todas as regiões do Brasil representadas, gente do exterior, então é muito, muito legal mesmo essa interação com vocês e saber que, né? A gente vai trocar essa ideia aqui e compartilhar conhecimento e acho que todo mundo sai ganhando. Conto com a participação de vocês. Cada trecho, por favor, me digite aqui no bate-papo o que aprendeu, o que foi de novidade, o que foi legal, o que não conhecia, tá? Não precisa gostar de futebol para acompanhar o texto, evidente, mas se conhecer um pouquinho, se se interessar um pouquinho pelo assunto, vai facilitar muito. Isso vale para a economia, para a química, para a tecnologia, para o assunto que for. Tem que ter um pouquinho de interesse, tem que buscar informações, senão fica mesmo difícil de progredir. Olha o Rafael chegando também de gravar, tá aí? Então é isso, gente, eu já vou compartilhar a tela com vocês, para a gente já começar a leitura. Tá aqui o título. Que semana, né? Os times da Premier League, que é o campeonato inglês, o Tottenham Spurs, Hot Spurs, que é o time de Londres, o Liverpool, que é da própria cidade, e o Manchester City, que é o time de Manchester, a gente fala em português Manchester, Manchester em inglês, que estão concluindo, estão finalizando a temporada deles de uma forma espetacular. With a bang, que é com um estrondo, né? De uma maneira, assim, impressionante. Ótimo, Tereza, não precisa gostar mesmo, né? Eu também não sou muito chegado em alguns assuntos que eu sou obrigado a ler e me interessar por conta da minha profissão, por conta do aprendizado, tá? Então, bacana o espírito. Tá aqui para aprender. Ótimo. E eu já peço para vocês aquele like simpático, para dar uma força aqui para o canal. Estamos quase chegando a 100 mil inscritos. É uma marca importante. Então, conto aí com a participação de vocês. Vamos lá. Primeiro parágrafo. O esporte mais popular do mundo acabou de ver três noites consecutivas de encantamento, de maravilha, do tipo, né? Do tipo que poucos torcedores já viram ou provavelmente verão de novo. O que de fato aconteceu é surpreendente, tá? Quem não sabe vai ficar também igualmente de queixo caído, deduzo. With a bang, olha lá. O Felipe já está usando o emoji exclusivo dos membros TeclaSap, dizendo que today I learned, hoje eu aprendi, with a bang, que é uma expressão que tem esse significado de uma forma espetacular, assim, esplendorosa. É isso que quer dizer with a bang, que é uma onomatopeia, né? Bang é do barulho mesmo, aquela coisa que causa um estrone. Tranquilo, gente. This channel is the best. Thank you, Robson. Tá aí o glossário, depois vocês podem consultar com calma, né? Cada um o seu ritmo. Maravilha. Vou seguir. For a section of North London, Wednesday night was the stuff of dreams. Trailing youthful upstart AX 1-0 going into the second leg in Amsterdam. Spurs' tails were down and hopes of the club's first UEFA Champions League final looking bleak. Uma parte do norte de Londres, né? Que é de onde é o Tottenham, a noite de quarta-feira foi, assim, um sonho. E a gente vai ver de onde vem essa expressão aí, the stuff of dreams. É bem legal também. Eles estavam atrás. O trailing é estar atrás na disputa com o jovem time, né? Um time... Como é que é? Upstart, assim. É um time... Sensação, mas assim, por ser jovem, né? Eles estavam atrás, 1-0. Indo pra segunda perna. Second leg é a segunda parte. O jogo da volta, como a gente fala também no linguajar do futebol. No jogo da volta em Amsterdam. E aí, ó... O Spurs' tails were down. Tail é cauda mesmo. Cauda de animal, né? O rabo do animal. E eles estavam, assim, desanimados. É isso que quer dizer. E aí vocês vão ver por que também essa analogia com cauda de animal. E a esperança de o clube participar da final da Liga dos Campeões da UEFA pela primeira vez, estavam realmente mínimas, né? O time não tinha esperança de chegar. To... Bleak é... É desanimador. É frustrante. Ou seja, vai jogar na casa do adversário, tendo perdido por 1-0 em casa. Né? Entrar de cabeça baixa. E The Stuff of Dreams é de uma frase extraída... De um verso extraído... Não é verso que fala, né? Enfim, é uma situação da peça A Tempestade, de William Shakespeare. We are such stuff as dreams are made on. We are such stuff as dreams are made on. Perdão, eu falei made of and made on. We are such stuff as dreams are made on. Somos feitos daquela matéria, daquela substância, da qual são feitos os sonhos. É um trecho muito bonito. Não é second half, Felipe Colela. Second half é o segundo tempo. Second half é o jogo da volta. É o segundo jogo da disputa. Essas disputas eliminatórias são feitas em duas partidas. Uma em casa e outra na casa do adversário. First leg e second leg. Second half são os 45 minutos finais. Então é isso, gente. É uma situação... É uma citação de Shakespeare. Daí que vem The Stuff of Dreams. A expressão que foi usada no texto. Ok, gente? Ah, e outra expressão importante. Tails were down. O time estava desanimado por quê? Porque existe uma outra expressão que quer dizer... A pessoa acorda assim, sabe? Quem acorda animado? A acorda é bright-eyed and bushy-tailed. Que é aquela imagem do coelhinho, sabe? O olho brilhando. O rabinho assim, empinado. Todo animadão. Gente que acorda subiando, sabe? Cheio de alegria. Cheio de energia. Essa é a analogia que é feita com a expressão que o jornalista usou no texto. Tails were down. O time estava desanimado. Estava de cabeça baixa. Ok, senhores. O que ficou de novidade? Participe, por favor, no bate-papo ou então na sessão de comentários, se você estiver assistindo a gravação. O que teve de novidade? Que expressão foi bacana? Que vocabulário, que conteúdo você vai passar a usar hoje, amanhã, depois de amanhã, para que esse material, de fato, passe a ser vocabulário ativo no seu repertório. A intenção é essa. Posso seguir? Participem aí, por gentileza. O final 3-3 aggregate scoreline seemed unfathomable. 35 minutes in, when Ajax moved two goals ahead on the night, courtesy of Matisse de Leite's header and Hakim Ziyech's fine strike. But a stunning Lucas Moura hat-trick turned the night around in spectacular style, with Spurs winning thanks to the away goal's rule. Então, o resultado, ou a soma dos resultados 3-3, parecia ser algo inconcebível. Por quê? Com 35 minutos de jogo. 35 minutes in. Por que o Ajax fez mais dois? Uma cabeçada, um cabeceio desse jogador Matisse de Leite's, não sei como é que pronuncia o nome dele, sinceramente. Não vi a narração em inglês do jogo. E um belo arremate, né? Um strike é uma finalização, é um arremate. Hakim Ziyech's, um belo arremate, assim. Mas, um hat-trick. Hat-trick é, são três gols, né? Quando o jogador anota três gols pra equipe dele no mesmo jogo. Mais um hat-trick, assim, estonteante. Stunning é de deixar as pessoas boquiabertas, perplexas. Deu uma reviravolta, ó. Turned the night around. Causou uma reviravolta na noite lá em Amsterdã. De uma forma espetacular. E o Spurs, né, que é o Tottenham, ganhou graças aos gols marcados fora de casa. Porque eles tinham perdido em casa, né, em Londres, 1x0. Tomaram 2x0 com 35 minutos de jogo. Ou seja, estavam três gols atrás. E ninguém imaginava, com 35 minutos de jogo, que o time poderia marcar três. Que é o que precisava fazer. Porque, tendo feito três gols em Amsterdã, o Tottenham avançou porque marcou mais gols fora de casa, né? Ou a Jaques tinha marcado um só lá em Londres. Olha lá. Very properly. English people remembering Shakespeare. Claro, faz parte. É, ó o Robson falando um negócio bacana lá. There's nothing better than the feeling of learning a new expression. And listen to that later and understand it. Pra quem não entendeu, não tem nada melhor do que a sensação de aprender uma expressão nova e ouvi-la depois e entendê-la. Que legal. Obrigado, Robson. A Degio dizendo que não conhecia Bleak. Tales were down. E Bleak o Felipe também não conhecia. E o Rafael dizendo que as expressões são totalmente novas pra mim. Não dá pra listar todas aqui. Ótimo, Rafael. Beleza. Mas você vai receber o PDF. Guarda lá bonitinho. Assista a gravação depois. Faça a revisão periodicamente que essas palavras vão passar. Palavras e expressões vão passar a fazer parte do teu repertório, cara. A intenção é essa e o caminho é esse. Unfathomable. Pô, o Ivan não conhecia. É. É. E o Felipe deduziu pelo contexto, que é uma excelente estratégia também, né? Nem sempre você tá com o dicionário ali à mão. Então é bacana fazer essa dedução que o Felipe fez. Contexto muitas vezes entrega, né, gente? Isso. Naldo, perfeita tradução aí do Naldo em hat-trick é isso mesmo. Barba, cabelo e bigode. Fez três gols do Lucas Moura ontem lá em Amsterdã. Tá aqui o glossário. Os links são para dicionários online que tem o áudio pra você ouvir ali bonitinho como é que pronuncia Unfathomable, tá? Tá aí o material e como eu falei, hoje eu vou passar mais rápido pelo glossário, tá? Vou me concentrar na leitura, na tradução e evidentemente nas dúvidas aí de vocês. Tem post no tecla SAP explicando melhor o que é o hat-trick, qual é a origem, etc. Essa é uma foto do time ali, o técnico, comemorando a histórica virada. Vamos continuar então. As the game moved into the final minute of stoppage time, with the game poised at 3-3, ou então 3-all, dá pra falar assim também? Moura produced his final moment of magic to send Tottenham through and leave the young Ajax side stunned, and football fans, and commentators, delirious. À medida que o jogo foi chegando ao minuto final, né, o último minuto, nos acréscimos, stoppage time é acréscimo. E tava parecendo que o jogo ia acabar, quer dizer, o placar no agregado, né, a soma dos resultados, tava parecendo que ia ser 3-3. Por quê? O time que tá precisando de um gol, conseguiu fazer dois, na casa do adversário, tá super animado, tá pressionando. E o outro time que tá quase perdendo, o que que costuma acontecer? Costuma, né, perder o entusiado, fica mais de cabeça baixa, enfim, acaba dando aquela paralisia geral, e todo mundo morrendo de medo de tomar virada. Então, tava com jeito que iria acabar 3-3 na soma dos resultados. E foi aí que o Lucas Moura produziu o seu momento final de magia pra fazer o Tottenham avançar, né, to send Tottenham through. Through aqui é na competição, né, avançou pra final. E deixou o elenco, né, o jovem do Ajax, assim, perplexo. Stunned é isso. Assim, o cara fica de queixo caído. E também os torcedores do futebol, os amantes do futebol, e os narradores, os comentaristas, todo mundo ficou assim, né, maluco, em estado de êxtase, delirante. Ok, gente? Tranquilo? Tá dando pra acompanhar? Mesmo quem não assistiu o jogo, quem não acompanha o futebol, tá dando pra entender o texto, né? Essa é a minha intenção. Tá aqui o glossário, pra vocês consultarem depois tranquilamente. Link pra um vídeo aqui no canal, que eu fiz com dois colegas, intérpretes, um do País de Gales, o David Coles e o Jaime Pinto, falando de jogadas, posições, jogadores, partes do campo. São três vídeos bacanas, com muita informação de futebol, vocabulário de futebol. Pra quem gosta, pra quem se interessa, e quiser se aprofundar mais, está aí o link. Vamos seguir? Mas por mais estonteante que fosse, essa vitória no último, no finalzinho do Spurs, foi possivelmente secundária. Second fiddle é literalmente segundo violino, que na orquestra o segundo violino tem menos importância do que o Spala, que é o primeiro violino e tal. Então, possivelmente, essa vitória, por mais surpreendente que tenha sido, foi secundária, foi acessória ao que tinha acontecido na noite anterior. com o clube inglês de Liverpool, conseguindo uma das viradas mais impressionantes da Champions League, eliminando o poderoso Barcelona, pra chegar à segunda final da Champions League consecutiva. Foi o que aconteceu na terça à noite. Mais uma virada histórica, mais uma maluquice. Viradas, assim, impressionantes, acontecem no futebol. Não com muita frequência, mas acontecem. Agora, duas, assim, em sequência. Teve um outro jogo também importante na segunda-feira, que a gente vai ver daqui a pouco. Isso é que é inédito. Isso que é inusitado. Tá ali, ó. Arguably. Possivelmente. Estão aí as outras palavras do glossário pra vocês consultarem. Continuando. O Jonas dizendo que não gosta de futebol, mas conhecimento vale a pena. Sempre. Felipe gostando. Poised is new to me. O Wesley não conhecia. Muito obrigado, gente, pela participação. Participem aí digitando o que aprenderam, o que foi mais interessante. Coming back from a three-goal deficit to inflict a stunning 4-3 defeat on the Catalans. It had shades of the Northwest Club's famous 2005 Champions League final win over AC Milan, in which it came back from three goals at halftime to stun the Italians in a penalty shootout to raise the cup for the fifth time. Hum. Virando, né, ou saindo, coming back, saindo de três gols de deficit, né, o time tava perdendo de 3 a 0 e essa final eu assisti ao vivo, lembro, na televisão, foi um negócio assim também impressionante. E conseguiram ou impuseram, né, ou inflict, infligir, impor uma derrota acachapante por 4 a 3 no time da Catalunha, nos catalãs, catalãs, como é que fala? Time da Catalunha, pronto. Teve, assim, uma nuance, teve um resquício daquela impressionante vitória do clube do Noroeste da Inglaterra em 2005, na final da Liga dos Campeões, em cima do Milan, em que eles saíram também de três gols atrás, né, estavam perdendo de 3 a 0 no intervalo, e acabaram deixando os italianos boquiabertos na disputa por pênaltis para levantar a taça pela quinta vez. O Liverpool é campeão da Liga dos Campeões cinco vezes. Ok, gente. Catalãs, obrigado, Felipe. Obrigado. Está ali o glossário. Tranquilo, gente, não tem nada aí muito especial de pronúncia. Shoot out. Shoot out. O Henrique ali me elogiando. I love your videos. Thank you. Thank you. Thank you. Fiddler on the Roof. É uma peça de teatro que depois virou filme, né? Quem é o autor mesmo? Terrence? Não, é... Eu vi outro disco e sim. Me ajuda aí, Silma. Você lembra de quem é o autor da peça? Fiddler on the Roof. Alnaldo dizendo que adora. Go Tottenham. Come on, you spurs. Come on, come on, you spurs. Tottenham, hot spurs. Ótimo. Vamos continuar. The Champions League heroics were the icing on the weak, which began with Manchester City's stunning rescue in the pre... Oops. Stunning rescue in the English Premier League at the unlikely hands of Captain Vincent Company. Vincent Company. O cara que fez um gol contra o Brasil, lembra? Um jogador belga. Então, esses atos de heroísmo da Liga dos Campeões foram a cereja do bolo. A expressão original é the icing on the cake. Icing é a cobertura. A cobertura do bolo. Aquilo que dá o toque final. Então, esses atos de heroísmo aí da Champions League foram a cereja do bolo que começou com a vitória espetacular do Manchester City pra salvar o campeonato na... campeonato inglês. Na... na... primeira divisão do campeonato inglês. Justo do capitão do time. Do improvável. Porque ele é zagueirão. Ele acertou um chute impressionante. Enfim, quem marcou o gol da vitória pro Manchester City que eles estavam perdendo o campeonato ali praticamente naquele finzinho de jogo. E aí vem o cara que é um zagueirão e acerta lá uma pedrada no ângulo e acaba dando a vitória pro time, né? Salvando... Olha lá. Rescue. Rescue é salvar. Tá aqui o glossário. As informações pra vocês conferirem. O Elton dizendo que adora futebol. I'm really enjoying this broadcast tonight. Thank you. Thank you, Elton. Isso. Catalanx é sinônimo do time, né? de Barcelona. E o company is a great player. É verdade. Mas não é artilheiro, né, Felipe? O que é surpreendente é o cara que é um zagueirão, né? Que é o que a gente vai ver agora. The club legend is known as a stalwart defender. But it was at the other end of the pitch that he made the difference. His wonderstrike against Leicester, a screamer from outside the box into the top right-hand corner. looked all but set for City to retain the Premier League title under Pep Guardiola. Que é catalão, né? Por sinal. A lenda do clube, né, que é um jogador assim, veterano, capitão do time, é um jogador símbolo do Manchester City. É conhecido como? Por ser um zagueirão, um zagueirão parrudo, ele é fortão, não é o cara habilidoso, não é o cara que está toda hora marcando gol. Mas foi do outro lado do campo, the other end of the pitch, pitch é a palavra que se usa no inglês britânico para campo, campo de futebol. Foi ali que ele fez a diferença. Um chute maravilhoso contra o time do Leicester, atenção, a pronúncia é Leicester, uma paulada, a screamer, aquela pancada mesmo que o cara chuta de longe, um chute fortíssimo, outside the box, de fora da área, e entrou onde? Na furquilha, no canto superior direito, onde dorme a coruja, fazendo com que o City praticamente, ela é uma all but set for City to retain the title, quer dizer, praticamente assegurando o campeonato sob o comando do Pepe Guardiola. Ok, senhores, tranquilo? Conheciam a palavra pitch, a palavra box, são palavras mais comuns, vamos combinar, campo, área, as outras são mais jargão assim do futebol, talvez não tenha tanta utilidade, né? Mas pitch, com certeza, box, e a pronúncia dessa cidade inglesa que é Leicester. É, o Felipe está dizendo que o company marca muito gol de cabeça, é verdade. Está aqui o glossário, esse all but, é uma estrutura que confunde, mas significa dizer praticamente ou quase, né? Tocando, company said he'd been telling people for years that he'd score a goal like that, a potential candidate for goal of the season, and it could prove decisive to Manchester club lifting the trophy come this weekend. Então, o company vinha dizendo, né, para as pessoas, há anos, que ele iria marcar um gol daquele jeito, like that, daquele jeitinho. Um gol que pode vir a ser o gol do ano, o gol mais bonito do ano, e pode vir a ser um gol decisivo para o clube levantar o troféu nesse fim de semana. Esse fim de semana agora será a última rodada do campeonato inglês. Então, eles estão na frente, um ponto, se ganhar o jogo deles, já era, serão campeões. Jerry Bach, American Composer. Ah, talvez é o livreto, né, a parte musical, viu, Silma? Mas é outro... Não é Terence Williams? É... Enfim, depois eu vejo isso e coloco na descrição do vídeo aqui, coloco nos comentários para deixar essa dúvida. Aliás, eu coloco mesmo no índice, né, quando alguma coisa eu não lembro, alguma informação que eu às vezes não vejo, me perguntam coisa que eu não vejo aqui no bate-papo, eu acabo complementando lá no índice, tá? Para ninguém ficar sem a informação. The icing on the cake, how cool. É isso mesmo, Silma. Já vi a palavra pitch em apresentações de empresas e startups. Ah, mas aí pitch é outra coisa, viu, Ivan? Bem lembrado. Pitch, no sentido de sales pitch, é o malho, é o malho do vendedor, é aquela conversa, aquela argumentação, na verdade, malho é um termo meio pejorativo, aquela argumentação de venda que pode ser para um projeto, pode ser para um produto, para um serviço, etc. É isso que é sales pitch. Pitch aí no sentido de lançar, elevator pitch, olha lá, o Alessandro complementando a informação, é isso mesmo. Todo mundo tem que ter, quem é do mundo dos negócios, precisa conhecer, precisa ter assim, na ponta da língua, o elevator pitch pronto, porque você nunca sabe quando vai se encontrar com o investidor, com o diretor, com o presidente da empresa, que de repente o cara pergunta, pô, e aí, tudo bem? aí você vai lá e tem aquele teus 10 segundos ali para convencer o cara a financiar a tua ideia. É isso que significa pitch no sentido de arremessar, tá? Como no baseball, que é pitcher, é o arremessador, é jogar a ideia, é lançar a ideia. Aqui é outra coisa. Pitch aqui é campo mesmo. Tá aqui o glossário e vamos tocar. Ah, Momento Clube Tecla Sap. Eu vou falar rapidinho hoje o que é para vocês, que é um serviço que o YouTube oferece de financiamento coletivo para alguns canais, como tem o apoio, a sebe enfeitoria, quem pode, quem tem condições, contribui com R$ 7,99 por mês, valor fixado pelo YouTube, processamento dos pagamentos é feito pelo próprio YouTube. E aí você recebe alguns benefícios adicionais, como o PDF, hoje o PDF está indo para todo mundo, link na descrição, repito, mas normalmente o PDF vai só para quem é membro do Clube Tecla Sap e há também outros benefícios, você fica sabendo clicando aqui no botãozinho seja membro. A Eliane dando mais informações sobre a origem do Federal on the Roof. Ah, beleza, o Jonas Ford, está todo mundo pegando lá as informações. Obrigado, gente, obrigado. Aí facilita a minha vida depois na hora de montar o índice. Muito obrigado aí. E agora eu faço um agradecimento nominalmente a todos os membros do Clube Tecla Sap. Nessa primeira tela, quem é membro há menos de 30 dias, sempre chegando gente nova, é uma alegria muito grande você saber que eu posso contar com esse apoio de vocês aí. O Clube é justamente para isso, receber um aporte para que os canais de que você gosta possam produzir mais conteúdo com mais qualidade, com mais frequência, etc. Essa é a função do Clube Tecla Sap. Está aqui agora os membros com pelo menos um mês. O Jonas Forte aparece ali na coluna do meio. Confiram, por favor, se o seu nome aparece ali certinho, por gentileza. Da Adriana Minervino até a Cecília Engler de Vasconcelos Levy. Agora, passando para dois meses, a primeira página do Amarildo Rompato até o Luiz Melo. A cor do emoji muda para verde. O Felipe, como sempre ali, ajudando a divulgar os emojis exclusivos dos membros ali. A página dois do Magner Valadares de Sales até o Xerxes Pereira da Cunha. Muito obrigado, gente, pelo apoio. Aqui, três meses. E muito obrigado também a quem não é membro. Está aqui, está participando, está comentando, está compartilhando, curtindo o vídeo. Está ajudando da mesma forma. Eu sou grato a todos indistintamente. Da Amanda até a Viviane Santos, três meses. Agora, quatro meses do Dalvin Guindani da Silva até o Pedro Alves Pezerra Jr. cinco meses do Coletano Abreu até o Vicente Machado. Está todo mundo aí? Ok, né? A Silma ali aparece, o último nome na coluna da esquerda. E aqui, há seis meses, o emoji muda para vermelho, né? Seis meses participando do Clube Tecla Sabe, do Antônio Luiz Ferreira até o Walter Ferreira Lima. All right. Então é isso, gente. Está aqui o link para você participar do Clube Tecla Sabe, tecla sap.br barra clube, ou então no botãozinho aqui seja membro para você receber PDF de todas as lives. Mais uma vez, pedindo like e vamos seguir. Continuando. Será que esse ímpeto, esse embalo, esse ritmo pode ser mantido? Vamos ver. Tem mais coisa ainda. As aventuras europeias dos clubes ingleses continuam na quinta noite, hoje, agora, com o Chelsea e o Arsenal brigando, né? Disputando um lugar na final da Liga Europa, que é o segundo torneio europeu mais importante. Liga dos Campeões é o mais importante ou a Liga Europa é o segundo mais importante. Então tem mais dois times brigando por uma vaga na final do torneio chamado Liga Europa. To vie for é rivalizar, é brigar, é competir. E spot é lugar. The two London clubs each hold a respective advantage, perdão. The two London clubs each hold a respective advantage. Chelsea drawing with Eintracht Frankfurt giving it a potentially decisive away goal ahead of the... Oh, meu Deus. Estou querendo ler rápido e está ruim. Vamos de novo. The two London clubs each hold a respective advantage. Chelsea drawing with Eintracht Frankfurt giving it a potentially decisive away goal ahead of the return leg at Stamford Bridge. While Arsenal came from behind to wrap up a 3-1 first leg win over Valencia to give it a slim cushion for the other semi-final second leg in Spain. Então os dois clubes londrinos tem respectivamente uma vantagem. O Chelsea empatou com Eintracht Frankfurt dando a ele Chelsea um gol fora de casa que tem o potencial de ser decisivo no jogo da volta em Stamford Bridge. Stamford Bridge é o estádio do Chelsea em Londres. Ao passo que o Arsenal saiu perdendo mas conseguiu uma vitória de 3-1 em casa que concede ao Arsenal que dá ao Arsenal uma proteção assim uma margem pequena no jogo da volta que vai ser que já foi né foi hoje em Valencia eles foram jogar fora lá em Valencia e aliás o Lucas já está dando notícia que eu ia dar agora obrigado Lucas os dois times passaram os dois ingleses né a final da Liga Europa vai ser entre Chelsea e Arsenal dois times de Londres um clássico londrino já está dando informação lá o Lucas obrigado Lucas está aqui o glossário para vocês consultarem com calma depois if the cards fall right for the two English Premier League teams if the cards fall right for the two English Premier League teams e a gente sabe que já deu certo né as they come through the Thursday Night Games triumphant perdão if the cards fall right for the two English Premier League teams and they come through the Thursday Night Games triumphant they will meet in Baku Azerbaijan on May 29th just days before the All English Champions League final at Madrid's Wanda Metropolitan Stadium ou seja se der tudo certo né se as cartas se encaixarem bem para os dois clubes ingleses e eles passarem né saírem vitoriosos wrap up não é virada não Felipe wrap up é concluir é acabar né terminar o jogo ganhando o Lucas está dando mais informação aí de como foram os jogos obrigado Lucas eu não sabia que tinha sido nos pênaltis que o Chelsea tinha passado mas enfim é eles saíram vencedores né acabaram vencedores e eles vão se encontrar lá em Baku no Azerbaijão no Azerbaijão no dia 29 de maio alguns dias antes da final inglesa da Liga dos Campeões que vai ser entre Tottenham e Liverpool que vai acontecer lá no estádio do Atlético de Madrid lá em Madrid um estádio novo bonito lá Wanda Metropolitano falando assim com sotaque inglês né tá estão aí as expressões gente to come through é passar de fase sair vivo avançar etc e tal seguindo if it comes to pass it would be an unprecedented an unprecedented an unprecedented it would be an unprecedented display of strength from a single country if it comes to pass it would be an unprecedented display of strength from a single country no domestic league has ever provided all four finalists for Europe's top two competitions se acontecer if it comes to pass já sabemos que já passou né os times avançaram para a final seria uma mostra sem precedentes de força de um país só porque nenhum campeonato nacional conseguiu colocar os quatro finalistas dos dois principais torneios europeus pode sim pode sim Rafael slim cushion slim cushion não é falei errado slim cushion pode sim se usa muito esse cushion é almofada mas serve nesse sentido de uma margem de uma proteção de uma folga isso pode usar sim Rafael if it comes to pass se acontecer vai ser a primeira vez que quatro clubes ingleses estão nas duas finais dos dois campeonatos mais importantes ok gente está aqui ah it comes to pass é uma forma meio literária é uma forma antiga não se usa no dia a dia que significa acontecer unprecedented unprecedented é inédito e cuidado domestic nem sempre é doméstico aqui é um campeonato nacional wrap up wrap up wrap up se fala se fala muito Wesley em evento wrapping up uma reunião tipo assim fechando wrap up é embrulhar o sentido literal da expressão é to wrap up wrap é embrulhar então quando o cara está sabe concluindo assim uma reunião uma apresentação wrapping up ah ela quer participar ela a gatinha está aqui querendo entrar come on in vamos lá o último trecho gente vamos lá home stretch curtain call on thrilling season curtain call on thrilling 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 season hoje eu estou devagar hoje eu estou engasgando muito o que é um curtain call curtain call é aquele agradecimento final dos atores numa peça e é justamente isso vai ser a última vez que os times ingleses vão entrar em campo porque está chegando ao fim é a última rodada do campeonato inglês e foi uma temporada thrilling thrilling é emocionante come on in honey tá deixei a porta aberta ela está lamendo there she is before the european showcases however the incredible english premier league week will culminate sunday when the league wraps with all 20 teams simultaneously kicking off at 3 p.m. local time 10 a.m. eastern time então antes do showcase do evento do grande final da apresentação de gala no palco europeu as equipes vão entrar em campo agora domingo porque termina o campeonato todos os times a liga inteira liga ali wraps aí de novo resume encerra termina does she speak English too yes she does of course she's probably bilingual of course she is thank you guys então de novo ali o wrap campeonato termina chega a sua conclusão com todos os times todos os 20 times dando o ponto a pé inicial kickoff também é outra expressão que se usa muito no mundo dos negócios viu gente kickoff meeting é geralmente aquela reunião que dá início a um projeto a um trabalho qualquer as 3 da tarde no horário local no horário da inglaterra as 10 da manhã no horário da costa leste dos estados unidos eastern time lembrando que esse é um texto publicado num site americano então eles dão horário ali para quem está na costa leste que é a referência para eles está aqui o glossário seguindo o triunfo da segunda noite do Manchester City manteve a equipe no primeiro lugar olha lá o pole position não é fórmula 1 é pole atenção a pronúncia pole que é ponta o polo a ponta posição de liderança na busca do título da Premier League um ponto a frente do Liverpool um ponto de diferença que aí estou falando do Liverpool que manteve a pressão nos rivais que é o Manchester City na sua busca obcecada obsessiva tenaz de um título desde 1990 o Liverpool ganhou cinco vezes a Liga dos Campeões mas desde 90 que não ganhou o campeonato inglês Wesley acha que ela é poliglota eu falo inglês com ela a mãe a minha mulher que ela brinca de chamar ela de filha fala em francês então ela ou aprende ou é poliglota ou fica doida né Wesley então tá aí ficou claro né gente tá aqui o glossário pole position atenção a pronúncia pole pole dancing se for falar inglês pole dancing pole vamos tocar olha lá pursuit imaginei por conhecer o sentido tava no rastro ali né tava na cola few would bet against City putting Brighton to the sword on Sunday to retain its crown especially with Liverpool handed a trickier draw against Wolves which sit in seventh place after a surprisingly robust season including wins against Chelsea Spurs Man United and Arsenal então pouca gente apostaria contra o City ganhar do Brighton e aí a expressão putting Brighton to the sword é matar literalmente com espada atenção a pronúncia de sword é sword não é su-word esse w é sonografia então pouca gente apostaria contra o City na vitória no domingo contra o Brighton pra confirmar o seu título né sua coroa porque o campeão do ano passado já foi o Manchester City então o Manchester City deve ser bicampeão no domingo especialmente por quê? porque o Liverpool deu mais azar handed a trickier draw deu mais azar porque o Liverpool vai jogar no mesmo horário contra um time mais forte que é Wolverhampton cujo apelido é Wolves que está na sétima posição depois de ter tido uma temporada surpreendentemente robusta sólida inclusive ganhando do Chelsea do Spurs do Manchester United e do Arsenal que são times grandes são times mais tradicionais lá mais tradicionais não são times mais ricos né mais fortes então o Liverpool tem uma tarefa mais difícil e está um ponto atrás precisaria ganhar e o Manchester City pelo menos empatar está ali ó a expressão put someone to the sword e ali o restante das palavras do glossário lá put to the sword a expressão completa Felipe é put put to the sword está terminando gente vamos lá força 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 então os lugares as vagas na Liga dos Campeões do ano que vem que são concedidas aos quatro primeiros colocados na Liga dos Campeões não no campeonato inglês os quatro primeiros lugares vão direto para a Liga dos Campeões estão praticamente decididos esses quatro lugares o City o Manchester City o Liverpool e o Chelsea já tem garantidos os três primeiros lugares do campeonato slot é a posição é a vaga é o lugar ok gente mas o torcedor do Arsenal ele vai torcer por uma vitória fora contra o Burnley de goleada high scoring e uma derrota collapse do Spurs em casa contra o Everton que é um time de Liverpool aí sim os Gunners que é o apelido do Arsenal vai conseguir roubar vai conseguir ganhar o quarto lugar por saldo de gols on goal difference é por saldo de gols e pular na frente dos seus arquirrivais e vão conseguir o último lugarzinho lá na Liga dos Campeões ano que vem que é o quarto lugar do campeonato o Arsenal está atrás precisa ganhar de goleada e o Tottenham precisa perder do Everton é isso que o torcedor do Arsenal gostaria ok gente conheci um leapfrog leapfrog é uma palavra muito importante muito muito usada que dá mesmo um salto assim to leapfrog e arch-rivals também é muito comum está aqui o glossário os links para vídeos para pronúncia no dicionário está tudo aí então uma entrada assim pela porta dos fundos backdoor aqui é uma alternativa uma opção para disputar o campeonato europeu para os times do norte de Londres caso qualquer um deles chegue em quinto no campeonato nacional no campeonato inglês pode vir na forma da vitória do torneio europeu que eles estão disputando a Champions League para o Tottenham que é para o Spurs e a Liga Europa para o Arsenal se eles ganharem esses campeonatos europeus cup winners eles vão ter um lugar garantido an automatic buy uma vaga já passam direto já avançam de fase no principal torneio europeu no ano que vem next season exatamente é o que o Lucas está dizendo se o se o o Tottenham acabar em quinto mas for campeão da Liga dos Campeões ele garante lugar no ano que vem na Liga dos Campeões mesma coisa vale para o Arsenal só que o Arsenal se chegar em quinto no campeonato inglês teria que ganhar a Liga Europa para ir direto o Rafael dizendo que I would never be able to read an article like this wealth of expressions and jargons without your help Ulysses thank you obrigado Rafael obrigado a intenção é essa mesma cara é dar o caminho das pedras aí ajudar vocês a ganhar a autonomia eu sempre falo disso de autonomia independência estou aqui ninguém vai aprender inglês me ouvindo traduzir a pronúncia bonitinha legal bacana mas não vai aprender inglês assim mas eu espero oferecer para vocês técnicas estratégias macetes para vocês depois ao enfrentar um texto do assunto do seu interesse de qualquer outra área você vai ter mais subsídios sabe para brigar com o texto vai ver que o bicho não é tão feio quanto parece essa é a minha intenção principal Gustavo está dando um oi aí vamos seguir acho que tem mais um parágrafo só dois parágrafos curtinhos vamos lá Europa League então esse glamour né essa essa repercussão esse tititi todo da Europa da elite top table é a prateleira de cima né não meu sotaque não é britânico não Gustavo sempre aprendi em escola americana mas o meu sotaque é de brasileiro né gente vamos combinar então esse glamour aí da elite do futebol europeu está muito longe do Manchester United que é um outro time grande lá em inglês porque os Red Devils os Diabos Vermelhos que é o apelido do time tiveram aí uma temporada bastante emocionante Torred Run é engraçado desde que o técnico o manager aqui é técnico não é gerente Old Gunner Sojka assinou to link é assinar é colocar a tinta no papel lá assinou um contrato permanente mas dependendo de uma combinação de resultados esse time pode chegar o Manchester United pode chegar a quinto lugar e conseguir uma vaga na Liga Europa no ano que vem e você consegue faz muito bem obrigado Felipe é por isso estamos aqui maravilha bom saber bom saber que vocês estão aí está aqui o glossário olha lá glamour ties o prestígio o fascínio as it stands the Manchester team will have to play through the qualifying rounds of that competition do jeito que a coisa está a situação em que está a tabela o Manchester United vai ter que jogar a fase pré Liga Europa vai ter que disputar ali as partidas eliminatórias antes do início do 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 torneio para mim funciona assim também obrigado valeu 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 está aqui as it stands no quadro atual na situação atual e qualifying é fase eliminatória fase de classificação inicial acabou gente acabou foi rápido mas foi bom não foi eu eu curti espero que vocês tenham aprendido bastante também estão aqui os links úteis como eu sempre coloco para vocês deixando claro que o OneLook é uma ferramenta de busca em mais de mil dicionários online tudo gratuito gente tem que estar no favoritos essa ferramenta tem que usar toda hora para checar significado e pronúncia das palavras a mesma coisa vale para o Youglish que é uma ferramenta de busca em vídeos do YouTube busca pelo conteúdo do vídeo não é pelo título é espetacular essa ferramenta você ouve a pessoa falando aparece ali a legenda embaixo cara é sensacional para checar a pronúncia de palavras de expressões nomes próprios espetacular o clube tecla sap do qual já falei está ali o link tecla sap com br barra clube e o textos mastigados que é um programa que eu tenho aqui com 125 matérias como essa que a gente leu e traduziu juntos só que lá tem o texto na íntegra tem a narração MP3 feita por professores brasileiros americanos ingleses tem a minha tradução completa links para materiais adicionais como eu faço aqui também e a cada quatro textos um exercício de vocabulário para você consolidar esse aprendizado o pessoal já está me agradecendo aqui o Felipe it was great thank you see ya o Alessandro Brandão thumbs up thank you valeu Alessandro o Ivan de Bastos também me agradecendo curti demais e o Fernando esse texto foi de lascar há expressões demais sem sua leitura e tradução ele me parecia muito obscuro nem dei palpite só assisti obrigado Fernando mas espero que depois da leitura da tradução das explicações tenha ficado mais claro o que ajuda também né Fernando é o fato de eu me interessar com futebol não assisti a esses dois jogos ao vivo que eu estava trabalhando mas acompanhei vi os melhores momentos conheço os jogadores conheço a história isso também ajuda cara né se eu fosse ler um texto aqui sobre sei lá texto médico sobre uma técnica cirúrgica e tal aí eu ia apanhar também um montão não é a minha não é a minha praia isso Rafa dizendo que o Sosca foi jogador nos anos 90 acho que no começo no começo dos anos 2000 também pra mim funciona ah já tinha lido Odilon a D está me agradecendo o professor Marco Aurélio thanks for everything thank you thank you Marco o que o Felipe está falando para o João o que o João falou eu não vi o comentário do João o que eu perdi aqui eu não vi o comentário do João Gloser bom enfim o Felipe já deu atenção lá está valendo o Jonas Pereira me agradecendo thank you Jonas ah esqueci de voltar aqui pra vocês verem também aí o bate-papo rodando então acho que é isso gente muito obrigado mais uma vez pela participação de vocês o texto hoje foi mais longo foi mais corrido espero que vocês de fato aproveitem e usem o PDF pra fazer uma uma releitura né do texto assistam ao vídeo mais uma vez eu vou colocar daqui a pouquinho preparo em seguida o índice pra você já ir saltando direto pra aquelas partes onde você tem dúvidas e a gente se fala na próxima live então ah e por favor compartilhem o vídeo tá faltando bem pouquinho pros 100 mil por favor me ajude por favor me ajude obrigado gente ah o João falou que ah beleza beleza agora entendi obrigado João obrigado Felipe assistam a gravação daqui a pouquinho já em seguida já entra no ar daqui a pouquinho vai estar o índice lá pra você acompanhar tá gente obrigado obrigado mais uma vez pela força hoje e sempre tchau tchau até a próxima tchau 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 Obrigado.